E o computador parou? Nexus TI é a solução! Profissionais qualificados e agilidade no atendimento também em TAPES. 9-8202-4666. Atendimento também pelo WhatsApp. Precisou de assistência técnica com o seu computador? Nexus TI resolve! Segundo informações, na madrugada desta sexta-feira, 17 de fevereiro, um veículo Fiat Uno de cor branca que se deslocava pela avenida Camacua, sentido Arambaré-TAPES, foi abordado pela Brigada Militar. Na abordagem, foi solicitado que o condutor desembarcasse do veículo, constatando que o condutor com iniciais IPK de 42 anos portava um revólver calibre .38, além de três munições. O condutor foi conduzido à Delegacia de Pronto Atendimento para Registro da Ocorrência, onde efetuou o pagamento de fiança de R$ 1.200 e foi liberado.